Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o canal e no vídeo de hoje é rotina da manhã e eu vou dar uma organizada na casa toda. Na verdade eu já dei uma pré-organizada na casa e eu vou estar mostrando para vocês porque gente, olha, são três pessoas, mas a gente dá uma boa desorganizadinha, viu? Porque a gente não tem aquele costume de pegar e colocar no lugar. Até eu mesmo sozinha às vezes faço isso. Imagina três. Então a gente tira as coisas do lugar e coloca fora do lugar. Quando a gente vai organizar, gente, muitas horas só para organizar, né? Só para colocar a coisa no lugar, vai de um cômodo para o outro só guardando coisas. Gente, já deixa aí o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhem e deixe um comentário que é super importante, tá bom? Falando se você gostou ou não do vídeo, tá gente? Que eu vou estar deixando um coraçãozinho com certeza. E o like é super importante. Você pode pensar assim, ah, mas só um like. É, o seu like vai fazer uma grande diferença, pode ter certeza. Já clica aí no gostei, tá bom, gente? Vamos lá que eu vou estar mostrando como tá por aqui. Me acompanha aí até o final. Bom, aqui no quarto tá assim. Ali são as coisas que eu vou usar, lençol, lençol, o cobertor que eu vou colocar ali na cama também. É uma mantinha, né? Na verdade. As almofadas. Aqui eu já dobrei os cobertores. E este aqui é a cama. Gente, esse lençol aqui é bem velhinho, mas enquanto ele estiver servindo, eu não vou desfazer dele, não. Ele tá um pouco desbotado aqui no vídeo, mas ele tá bem verdinho. Eu tinha um rostinho desse e aí já rasgou. Esse daí por enquanto tá aí e eu revezo com aquele cinza que vocês já viram. Vou tá colocando o lençol na cama, então, e as almofadas. E é assim que tá o quarto. Já dobrei as roupas aqui, que tava na cama, dobrei cobertores e tudo mais. Aqui na cozinha, aqui eu já deixei os produtos que eu vou usar. Vou usar esse Ilustra Móvel, esse Sif e vou usar esse limpador da Sanol. Perfumado. Gente, é uma delícia. Eu não sei se ele fica há bastante tempo igual ao ao, sabe? Esse daqui é Sanol Intense Jasmine. Uma delícia. Uma fragrância bem gostosa. E aqui tá assim. A minha pia tá bem organizada, porque eu lavei a louça ontem à noite. Lavei antes da gente jantar. E olha como tá. Nem parece a mesma pia, né? Também limpei o fogão. O fogão tá limpinho. Vou aspirar aqui. Vou passar um pano. Aqui tá assim. Eu guardei as louças que eu lavei ontem. Guardei tudo hoje. Então, por isso que tá bem vazio aqui. Aqui na sala tá assim. Aqui ainda tem umas coisinhas. Nessa mesa tem umas coisinhas pra guardar. Aqui nessa mesa também tem uma baguncinha. O tapete já tá dobrado pra mim bater ele lá fora. Vou esticar aqui essa manta. Vou organizar aqui o sofá. Vou aspirar aqui também. Passar pano. Aqui no quarto da Luana. Tá assim. A mesa dela tá desse jeito. Um ansebo de cada dia. Bem carregadinho. Bem cheio. E aqui tá assim. Quero ver se eu bato esse tapete dela lá fora também. E vou aspirar aqui. Vamos lá, gente. Me acompanhem até o final, tá bom? Não esquece de tá deixando o seu like. Bora lá pra esse vídeo. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 chão eu passei o pano com aquele sanol que eu mostrei pra vocês perfumado, depois eu passei um pano úmido pra tirar o excesso eu não mostrei muito cada passo da limpeza, porque senão o vídeo ia ficar muito grande, mas eu passei o pano embaixo dos armários embaixo desse armário, do fogão, tudo na cozinha toda, em todos os cômodos por todo lugar eu passei o pano, tá gente? aqui na sala ficou assim sofazinho tá lindinho no vídeo os defeitos aparecem mais, né? bem maiores coloquei o tapete aqui que eu tinha batido lá fora passei ilustramóvel naquela mesa ali eu passei cife, nas mesinhas também pequenas, eu passei cife nas três aí tá aqui essa mesinha com os livros aquela ali com aquele quadro e aqui eu deveria colocar um vazinho, né? que eu quero comprar, todo vídeo eu falo que eu quero comprar alguma coisa, mas eu vou comprar se Deus quiser ali eu troquei a toalha daquela mesa gente, usa ainda a toalha em mesa? faz tanto tempo que eu tô sem mesa né? a gente ganhou essa agora que eu nem sei se a gente coloca toalha se é caminho de mesa depende da mesa a gente deixa sem não sei como é que é como que vocês fazem aí? ali é um vaso improvisado aqui no quarto da Luana ficou assim e na mesa dela como eu já falei em outros vídeos eu deixo sempre as coisinhas que ela sempre usa porque ela gosta de tá desenhando escrevendo tem os negócios pra fazer correntinha, pulseirinha então ela já deixa tudo aí em cima porque são coisas que ela usa bastante no mancebo eu não mexi hoje não tirei muita coisa né? mas eu fui fui passando não tirei o mancebo do lugar não tirei a mesa mas tirei as coisas ali de baixo e aspirei lá bati o tapete dela também já coloquei aqui a cama dela eu estiquei coloquei os bichinhos ali cômoda ficou daquele jeito hoje é mais uma limpeza é mais uma organização e ficou assim gente aqui tá calor e a gente passa o pano parece que fica mais fresquinho a gente limpa a casa parece que fica bem mais fresquinho eu levei a Luana cedinho na escola ela entra na parte da manhã estuda na parte da manhã levei vim pra casa e já comecei a organização aqui quando eu mostrei pra vocês eu já tinha dado uma pré-organizada em todos os cômodos mas eu achei que eu não fosse demorar tanto não olha que horas que é vê se dá pra ver aí uma e doze eu vou correr almoçar porque duas horas mais ou menos eu saio pra buscar ela e eu espero que vocês tenham ficado até aqui cabelinho arrepiado não tem problema testa brilhando não tem problema porque esse é um tipo de cansaço muito satisfatório quando a gente limpa a casa é uma satisfação imensa por estar gravando e mostrando aí pra vocês e pela sensação que a gente tem mesmo eu acho que eu acho não libera os hormônios da felicidade e aí a gente fica mais feliz ainda por ver a casa limpa dá uma sensação muito gostosa eu espero que vocês tenham ficado até aqui comigo tenham acompanhado até o final não se esqueçam de deixar o seu like que é super importante se inscrevam no canal se não forem inscritos ativem o sininho das notificações compartilhem deixem comentário falando o que você achou do vídeo tá bom e não se esquece que a gente tem um encontro no próximo vídeo então a gente se encontra no próximo vídeo até lá gente obrigado por ter me acompanhado até aqui tá bom tchau fui